Olá, crianças! Bom dia! E aí, tudo bom? Estão certeza que estão todos bem, é isso? Então, a gente vai fazer agora a correção de ciências. Vocês fizeram as páginas que a gente deixou ontem na live, a gente viu a aula de ciências, e aí nós deixamos três páginas para vocês responderem. E aí, todo mundo respondeu? Pois agora a gente vai fazer uma correção, certo? Nós vamos fazer a correção e vocês irão corrigir, certo? Se eu vou, apaga e conserta, tá bom? Então, vamos lá. Deu tempo todo mundo fazendo, não é possível, né, gente? Então, vamos lá. Nós deixamos a página 105, a página 106 e a página 107. Não foi isso? Então, vamos lá. Vamos começar pela página 105. Número 1. O espaço abaixo é todo C. Desenhe uma árvore completa com suas cinco partes e pinte-a e escreva o nome de cada parte. Então, nessa questão aí, eu tenho certeza que vocês fizeram uma árvore linda, né? Pintaram. O que mais? Colocaram o nome das suas partes. Quais são, gente? As partes da plantinha completa. Quais são? Raiz, caule, folha, flores e o que mais? E frutos. Como eu disse o litúrmago, esse livro aqui, ele só traz que a planta completa tem cinco partes, não é isso? Mas, já tem livros que já dizem que a planta completa tem seis partes, porque entra o quê? A semente, não é isso? Mas, vocês desenharam a plantinha com essas cinco partes, colocaram o nome de cada uma, não é isso? Isso que depois deram um belo, colorido, não é? Cada um fez a sua maneira. Afinal de contas, vocês são também artistas, não é? Então, vamos lá. A questão de número dois. Vamos lá, a questão de número dois. Complete as frases para que fiquem correta com as palavras do quadro. Nós vamos completar, vamos ler os frases, vamos completar usando as palavras do quadro. Quais são as palavras que estão aí no quadro ao lado, gente? Quais são? Que palavrinhas são? Folhas, o que mais? Raiz, frutos e trompos. Trompos, singular. Então, vamos lá, a letra A. A da água fica enterrada no sol. Quem é que fica lá embaixo do sol? Quem é, gente? A raiz, não é isso? Então, a raiz. Olha, gente, com letra minúscula, porque nós estamos dando o quê? Continuidade. Nós estamos o quê? Completando. Não é no início de frase. Nós estamos completando. Letra B, o da água cresceu com muitos galhos e ramos. Quem foi que cresceu, gente? O tronto. É isso? É o carro, né? O tronto, ele cresceu. O tronto da água cresceu com muitos galhos e ramos. A letra C, o vento faz muitas, o quê? Muitas ceias caírem no chão. O que é que é um vento bem forte, né? Quando bate, aonde? Que deixa cair? O goiapas. A gente vê muitas, muitas folhas, né? Das abas pelo chão. A letra D, a letra D, o joão comeu goiapas, que são, goiapas são o quê? São, olha, gente, são frutos. Goiapas são frutos da água. Então, vamos ler, gente. Como foi que ficou a frase? Ela começa a andar a letra A. Vamos ler bem bonito. A raiz da água fica embaixo de onde? Do sol. Letra D. O tronto da árvore cresceu com muitos galhos e ramos. Letra C. O vento faz muitas folhas secas caírem no chão. Letra D, o joão comeu goiapas, que são frutos da árvore. Agora, levamos, gente, para a terceira questão. Vamos lá. Terceira questão. Encontre, no caso é falado, 13 elementos de que as plantas precisam para crescer. Vocês encontram, gente, no diagrama, no caso é falado, os três elementos que a plantinha precisa para crescer, para se desenvolver. Quais foram, gente, os elementos que vocês encontraram? A água foi o primeiro. Vocês encontraram a água. A água. Depois de água, abaixo de água, tem outro elemento. Luz, luz, o que mais? Terra, não é isso? Precisa de terra também, para crescer, para se desenvolver. Além da água, luz, terra, a plantinha também precisa de que, gente? De ar, de espaço, não é isso? E também de muito cuidado, para que ela possa crescer e se desenvolver. Até aí, tudo bem? Bom giro. Então, vamos lá. Outra página. Vamos para a quarta questão. Vamos lá. Outra página. Vamos lá. Vamos para a quarta questão. O que que diz a quarta questão, gente? Pré-encha a cruzadinha com o nome das partes, das plantas que você estudou. Você vai colocar, vai ler a sugestão, ler a informação e vai colocar a resposta onde? Na cruzadinha. Então, vamos lá. A tia vai colocar a respontinha aqui, mas você, com certeza, colocou na cruzadinha. Cuidado, não sobra nenhum quadrinho. Está tudo certo. Então, vamos lá. Letra A. Sustenta as folhas, as flores e os frutos. Quem é que sustenta, gente? Quem é? O caule. Muito bem. Então, na letra A, você vai colocar quem? Caule. Na letra dos A, a letra A. Letra B. Dão origem a novas plantas. Quem é que dá origem a novas plantas? Quem é, gente? Sermentes. Sermentes. No plural, com a letra C. Vamos lá. Fixa a planta ao solo. Quem é que se fixa a planta no solo? Quem é, gente? A raiz. Né? A raiz. Vamos lá. A pedra D. São responsáveis pela reprodução das plantas. Qual é a parte da planta que é responsável pela reprodução das plantas? Quem são, gente? São as flores. Vamos lá? Flores. Todo mundo florezinho. Flores. A letra E. Protege as sementes. Quem é que protege as sementes? Então, onde é que as sementezinhas ficam protegidas? Dentro de quê? Amor, legal? Dentro de quê? Dos frutos. Dos frutos. Vamos lá. Letra F. Permitem que as plantas respirem. Por onde é que as plantas respiram? Estão lembrados também? Claro que não. Através de quê? As folhas. Né? Através de quê? Das folhas. E aí, consegue? Vai cruzadinha. Vamos lá. Agora vamos para a quinta questão. A gente vai apagar aqui. Quinta questão. Vamos lá. Aqui é a página 106. Aqui nós já estamos. Não é isso? Página 106. Quinta questão. Vamos lá. Quinta questão. Então, a partir do lado desse piloto, acaba ficando fraco. Vamos ver se eu tô aqui. Então, agora. Quinta questão. Escreva V para as frases verdadeiras e F para as frases o quê, gente? Falsas. Então, agora. O formato. A gente vai fazer nem aqui os quadrinhos. Vamos lá. Quinta questão. Vamos lá. O formato das folhas. Varia de planta para planta. É verdade ou é verdade, gente? Claro que é verdade. Porque elas variam. Nós já estudamos isso aí na noite. Que as folhas. É isso? Elas variam de planta para planta. Tem folhas grandes. Folhas pequenas. O formato delas também. São diferentes. Cada plantinha tem o seu formato de folhas. Né? Letra B. Seria a segunda frase. As plantas não precisam de luz para sobreviver. As plantas não precisam de luz para sobreviver. Falso, né, gente? Porque nós acabamos de ver que as plantinhas para sobreviver, elas precisam de quê? De luz e de muitas outras coisas, né? De muito mais elementos além da luz. A letra C. Há plantas com os cárticos que sobrevivem em locais secos. Verdade, né? Os cárticos, eles sobrevivem em locais secos. Na nossa região, na região do Oeste, que é uma região seca, a gente vê, né, os cárticos que sobrevivem a essas regiões secas. Agora, a raiz não fixa a planta na terra. A raiz não fixa a planta na terra. É o que a gente faz? O que nós acabamos de corrigir é a raiz é quem fixa a planta no solo, na terra. Se você retira a raiz, se você toca a raiz, a plantinha cai e morre, né? Porque a raiz é quem fixa, é quem sustenta a plantinha no solo. Agora, vamos para a sexta questão. Vamos lá. A sexta questão. Vamos lá, que a sexta questão. Leia. Durante a aula de ciências, o professor afirmou Todos os vegetais são seres vivos. E aí, gente? Todos os vegetais são seres vivos. Aí, aqui, embaixo, vêm as perguntinhas. Essa afirmativa está certa? Está a vontade, gente? Claro que sim, né? Sim, essa afirmação está certa. Por quê? Por que ela está certa? Porque todos os vegetais são o quê? São seres vivos. Aí, embaixo, justifiquem sua resposta. Por que os vegetais são seres vivos? Hã, gente? Por que eles são seres vivos? Vamos lá? Por quê? Ó, por que a resposta junto. Por que eles o têm? Eles são seres vivos, né? Por que eles são o quê? Porque eles o que nascem? Tem mais. Crescem. Crescem. Tem mais. Reproduzem-se. Reproduzem-se. E morrem, né? Eles também morrem. E morrem. Por isso que eles são o quê? Seres vivos. Por que eles são seres vivos? Porque eles nascem. Eles crescem. Né? Eles se desenvolvem. Eles se reproduzem. E depois eles o quê? Eles morrem, né? Por isso que eles são seres vivos. Né? Até aí. Tudo bem? A gente só corre o título, né? Vamos lá. Agora, nós vamos para a página 107. Vamos lá? Página 107. A gente vai apagar aqui. A gente dá continuidade para a página 107. Então, vamos lá. Página 107. Leia o texto e observe a imagem. Vamos ler esse textinho e vamos observar a imagem, a gravura que está ao lado do textozinho. O artista francês Oscar Blonde Monet, que morreu em 1926, fez uma belíssima pintura, representando o jardim de sua casa. Ele concluiu essa obra de arte no ano de 1899. Olha esse quadro, olha esse quadro, essa pintura que está aí do lado, foi feita por esse artista, um artista muito famoso, era um artista francês, né? Que desenhou, fez essa belíssima pintura. Observe essa pintura que ele fez, esse quadro, né? Muito bonito. Agora, responda. Vamos lá. Letra lá. Letra lá. Vamos observar, onde há plantas nesse jardim. Vamos observar, gente. Onde é que tem plantas nesse jardim? O que é? Onde é que tem plantas nesse jardim? Com certeza, há plantas na terra. Essas árvores grandes, aí lá atrás, no fundo, né? Com certeza, essas árvores aí, que elas são grandes, elas estão fixadas no solo, né? Então, há plantas, vamos lá. Há plantas no solo, porque lá no fundo tem essas plantas altas, com certeza, no solo, né? No solo. Também nós estamos vendo aí plantas aquáticas, não tem? Plantinha na árvore aí, dá para a gente perceber que ela é da cura, né? No lago, que pode ser um lago, porque tem plantas aquáticas, né? Tem uma ponte, né? Tem uma ponte, né? E embaixo é um lago, um árvore, né? No lago. No lago. E o que mais? E no tronco? E no tronco de quê, gente? Dá para a gente perceber? No tronco das árvores. E no tronco das árvores, que são as plantas aéreas, né? Então, há plantas no solo, no lago e no tronco das árvores. No solo, dá para a gente perceber, Mari, que essas árvores grandes são fixadas no solo. No lago, porque a gente está vendo essa ponte, né? É que estamos também vendo plantas aquáticas. Então, logo a gente percebe que são plantas aquáticas. Então, que aí é um lago. Um lago, um rio, uma lagoa, né? Pode ser. E no tronco também das árvores. A imagem está um pouco distante, mas a gente percebe que no tronco de algumas árvores, também existem algumas plantinhas. É isso? Agora, vamos ver a letra B. Represente, através de desenho e pintura, o jardim de Oscar, né? Flor de Monet. Você vai reproduzir. O que é reproduzir? Você vai fazer uma pintura, pelo menos, parecida. Você vai olhar lá, né? E vai tentar fazer essa mesma pintura, mas a sua bonita, tá bom? Então, você faz a pintura, pinta bonitinho, tá bom? Porque nesse caso, quem é o artista vai ser você. Você que vai reproduzir, vai fazer e vai pintar, tá bom? Então, gente, com essa correção, nós fechamos o primeiro conteúdo de ciência, que foi sobre os vegetais, sobre as pontinhas, a função de cada parte da planta, né? E na próxima semana, a gente continua com o próximo conteúdo de ciência, tá bom? Corrigem, gente. Não deixem nada sem corrigir, tá bom? Beijo no coração de cada um e até a próxima.